Oi meus amores, então hoje vou trazer-vos uma skincare routine de noite, sim, tudo o que eu faço com a minha pele à noite. A primeira coisa que eu faço sempre é prender o meu cabelo com esta fitinha que é própria para estas alturas de limpeza de pele, para não sujarmos o nosso cabelinho. Depois tiro todos os meus acessórios, porque eu normalmente ando sempre com os anéis e não convém, né? Vou começar por tirar minhas pestanas postiças, claro que isto depende sempre se eu uso ou não pestana postiça. E vou desmaquilhar utilizando o meu desmaquilhante bifásico da Sephora. Eu confesso que nem sempre o utilizo, é mais quando estou com uma maquilhagem mais carregada ou com alguma cola de pestanas, eyeliner... Assim tenho a garantia que sai mesmo tudo, tudo direitinho. Fico a pressionar assim o olhinho durante uns segundos e depois empurro para baixo e assim o produto acaba por se desfazer, digamos assim. Estão a ver? Tudo sujo! Agora vou utilizar a minha máquina de limpeza de pele da Nexalit. Eu rimo comigo própria, vejam lá. E utilizo misturando aqui com o leite de limpeza de Carité e Aloe Vera, que foi um dos meus recebidos da Vita 33. Vocês podem espreitar aqui o vídeo, está aqui o link, alguns a aparecer. E aqui é o que vocês conseguem ver. Estou a utilizar a máquina para limpar a pele. Ela é de vibrações e aqui o vídeo está mais acelerado, mas normalmente eu vou assim lentamente passando por toda a pele e vou buscar mais leite de limpeza se assim achar necessário. Eu com esta máquina também limpo ali as sobrancelhas. Fico a passar aqui a máquina. Claro que é uma coisa muito levezinha, mas eu acho que tira muito bem a maquilhagem que às vezes fica lá agarrada. Depois passo para a água micelar da Dioderma. Este é para velos sensíveis e eu adoro de facto esta água micelar. Para mim este é o produto essencial para limpar a pele. Vocês não têm mais nada, então comprem a água micelar da Dioderma. Porque ela limpa em profundidade e eu conjugo com leite de limpeza porque noto que aí a minha pele fica uma princesa autêntica. Para além de desmaquilhar muito, muito bem, acho que trata muito bem a nossa pele, compreendem? Não é minimamente agressiva. E o que eu faço depois é que depois de passar o disco de algodão pela cara, vou aos olhinhos e tiro todo o óleo bifásico e fica perfecto. Passo agora para o tónico e estou a utilizar o Wither Tónico da Mesoesthetic. Eu não sou a maior fã de tónico, não sou mesmo de todo, mas eu tenho-me esforçado para utilizar tónico. Vou utilizar nos olhos o bálsamo de olhos Octavia da Boots, que é tipo amazing. Utilizo sempre primeiro, ok? Só depois é que eu utilizo o creme hidratante e é este que eu vou utilizar, o Shea Butter de Carité, que é também uma das marcas que se comercializa na Vita 33, por isso eu deixei tudo no vídeo dos recebidos. Vão lá ver. Ele é super hidratante e eu gosto mais de utilizar este creme à noite porque é mais intenso, acho que hidrata em maior profundidade. E coloque sempre também ali um bocadinho no pescoço, que é para evitar as futuras rugas que virão aqui mais tarde ou mais cedo. Para finalizar, vou utilizar o meu bálsamo de lábios da Neutrógena, mas eu confesso que isto eu vou saltando. Ou uso da Body Shop, ou da Neutrógena, ou Carmex, é o que eu achar melhor para mim naquele dia. Cuidem sempre ao máximo da vossa pele, principalmente à noite, que é quando ocorre regeneração celular e todas as coisas boas que nós queremos. O verdadeiro sono de beleza, sabem? Por isso não se esqueçam de cuidar ao máximo da vossa pele para estar sempre bonita. Aproveito para vos pedir para fazer um like neste vídeo, de subscrever o canal aqui em baixo e de, claro, deixar o vosso comentário. Um beijinho e até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!